e salve rapaziada tranquilaço com você tá vendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte meus amigos estou aqui dentro do all stars power defense porque no vídeo de hoje cara sim rapaziada vamos ter aí atualização nesse final de semana e esse update rapaziada ela pode estar acontecendo amanhã galerinha e também galerinha foi confirmado quem vai ser o personagem principal dessa atualização então já peço para você ficar até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho aí rapaziada tudo cara sobre essa nova update que vai estar chegando aí possivelmente amanhã beleza só que antes rapaziada já peço muito aí cara o seu like aqui nesse vídeo se você também é novo se inscreva cara ativa o sininho compartilhe para os amigos também porque conteúdo todos os dias live vídeo church eu não perca tempo se inscreva ativa o sininho e não esquece de deixar aquele seu like aí para poder seguir chegar ao máximo de pessoas demorou então bora lá rapaziada cara é por incrível que pareça pessoal do nada foi confirmado que vamos ter aí a atualização nesse fim de semana cara eu vou colocar para vocês aí o print tá do próprio neiva e pessoal comunicando todo mundo que vai ter o pirei simplesmente do nada rapaziada do nada mesmo no apagar da luzes eles confirmaram que vai ser o pidei pessoal e essa atualização rapaziada ela pode estar chegando amanhã sim galerinha ela pode chegar amanhã aí a noite ou tá chegando de madrugada tá rapaziada então já fique esperto aí pessoal que amanhã vamos ter a atualização do ao estarzão e aí você deve tá se perguntando aí também né rapaziada quem vai ser o personagem dessa o pirei né é claro que tá na tab né rapaziada e também no título sim vai ser e pessoal o marito tá galerinha marito aí vai ser o personagem dessa atualização é claro que não vai vir só ele tá pessoal vai vir outros personagens também junto mas o marito aí ele vai ser o principal né cara ele vai ser o sempre dessa atualização e muito provavelmente rapaziada ele vai ser sete estrelas tá muito possivelmente porque porque vai tá voltando aí aqui pessoal é personagens do banner de stardust então tudo indica que o marito ele vai ser sim um personagem sete estrelas até porque rapaziada se você olharem muito bem aí para o anime né no anime ele tem basicamente três transformações tá pessoal ele tem a versão dele base ele tem aquela versão dele que tá na minha também tá pessoal na capa do vídeo que ele fica sem camisa e faz a expansão né dele de domínio e a última versão dele é quando ele se transforma naquele naquele monstro lado é meio branco até parece o o aquele outro personagem o a o hakim e o harimi acho que é harimi né o irimi tá é bem parecido né cara é parece uma horaga só que de um jeito diferente né pessoal se você quiser se você acompanha o juju sabe do que eu tô falando né então ele tem três transformações tá então simplesmente ele vai ser um personagem sete estrelas cara se ele for um personagem seis estrelas eu vou ficar muito surpreso rapaziada porque ele facilmente é um personagem sete estrelas aí por causa dessas três transformações deles beleza e a questão aí pessoal de do que vai vir né cara nessa atualização é a princípio vai voltar personagens do banho de estar dois tá rapaziada é personagem sete estrelas seis estrelas mas isso daí eu vou fazer para um próximo vídeo tá pessoal vou falar para vocês quais vão voltar beleza até porque a a votação tá muito cedo ainda então não dá para confirmar quem vai vir ainda mas mais tarde eu trago para vocês o resultado né é e também pessoal vai ter código novo aí como sempre beleza é aí eu coisa muito importante também rapaziada que eu vou comentar com vocês é que o evento do egg vai sair tá pessoal agora é oficial mesmo eu vou colocar para vocês o print que ele falou aí tá pessoal que o evento do egg ele vai sair definitivamente tá pessoal eu sei que eles tinham comentado aí semanas atrás que ia tá saindo mas no final não saiu e aí nessa update sim finalmente vai sair aí o evento do egg eu sei que você deve estar se perguntando também public mas então já que vai sair o exinho é o evento do egg os os eggs eles vão ser abertos não rapaziada os eggzinhos não vão ser abertos por enquanto tá possivelmente pode ser que eles abram o eggzinho de 10 e o eggzinho de 20 tá pessoal pode ser que eles façam isso mas o restante aqui o o 90 o 80 o 70 e o 100 eles não vão tá abrindo agora tá foi isso que o próprio neve aí deixou avisado tá é uma coisa também muito importante rapaziada só para vocês se orientarem também é que uma rito ele não vai ser personagem do egg tá pessoal eu vou colocar para vocês e também ele respondendo aí um membro né do discord falando que uma rito ele não vai ser do egg mas ele também não falou se ele vai ser do banner de star dust ou se ele vai ser aí rapaziada agora que eu vou falar para vocês e vou lembrar mostrar para vocês ou se não ele pode ser o novo personagem sim pessoal do gato limão de lembra que eu comentei com vocês cara que eles iam colocar um novo personagem no gato limão de pode ser que seja aí rapaziada uma rito tá é claro que eu tô confirmando mas pode ser uma possibilidade até porque ele ele falou que ele ia adicionar aí na próxima update um personagem novo no gato limão de então pode ser que ele seja aí né cara esse personagem para tá entrando aqui no gato limão está pessoal mas só vamos descobrir mesmo quando vim é atualização aí amanhã né pessoal não falei para vocês ela pode estar chegando amanhã ou até mesmo de madrugada né pessoal de madrugada e do sábado beleza então é isso aí rapaziada cara vai ter bastante coisinha nessa atualização tá aí é código novo vai ter o fim do do egg é os possíveis a guizinhos que podem ser aberto né caro de 10 ou de 20 uma rito aí né sendo o principal personagem dessa update e sem contar outras e outras coisas que vão estar chegando também nessa atualização em questão de questão de skin em questão de blazing e assim por diante beleza mas comenta aí rapaziada qual que é o seu nível de hype para essa update carinho sabe que uma rita aí né pessoal foi um personagem que muitas pessoas meio que odiaram bastante né cara na última update na última temporada de jujutsu né por tudo que aconteceu aí né nesse nesse arco que passou né rapaziada mas querendo ou não é um personagem que foi muito importante aí na saga de jujutsu né cara e sem contar que é um personagem muito muito hypado também né porque aí por ser um vilão né cara um vilão bem trabalhado tá então vamos ver né rapaziada eu tô bem ansioso para essa update vamos ver como é que vai ser eu espero que seja top e você cara se tá ansioso para essa update comenta nos comentários aí e é isso aí é isso aí rapaziada eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui